A altura dos pastos é um dado muito importante para as fazendas de pecuária e agora vamos aprender a registrar este dado no AgroHub para qualquer área da sua fazenda. Para inserir os dados de medição de altura no AgroHub, entre no seu mapa de manejo. Clique na área em que a altura foi medida e selecione Medição de altura de forragem. Agora, preencha os campos. Data da aferição da altura no campo Altura 1 Primeiro campo de altura que coleta dados no primeiro ponto medido. Ao preencher este campo, outro se abrirá. Ao preencher o segundo campo, um terceiro se abrirá. Serão abertos quantos campos forem necessários. Não há limite. Você pode informar o número de pontos que desejar. E por último, a altura média será calculada a partir de todas as alturas informadas. Clique em Salvar e pronto. Sua medição de altura de forragem está registrada. Este processo também pode ser realizado durante a operação de movimentação de animais, pois o sistema fornece campos para a coleta de dados de alturas das áreas de entrada e de saída, aprimorando o manejo de pasto. Estes dados poderão depois ser consultados no seu relatório de avaliação de forragem. Música 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 Música